Fala pessoal, 26 de março de 2023 Quem assistiu o vídeo que nós fizemos no dia 22 Agora, 22 de março, dia mundial da água E viu aqui a barragem dos Joanes Tem um espelho d'água completamente coberto de macróficas Daquela vegetação de superfície aqui Veja como é que está agora, hoje são 26, hoje é domingo Hoje é domingo, você viu bastante Então vejam, nem parece aquela imagem que a gente fez aqui no dia 22 Pois bem, olha lá Estivemos lá em Buraquinho, estivemos em Portão E agora estamos aqui no bairro do Jambeiro, em Lalo de Freitas Estamos aqui na barragem dos Joanes Então a barragem está assim, nesse momento aqui Essa água aqui, a região metropolitana de Salvador consome Dessa água aqui A água que bebe, toma banho, faz os alimentos É dessa água aqui 40% da água que é consumida na região metropolitana de Salvador Vem daqui, certo? E vamos dar uma olhadinha como é que está o outro lado aqui Então a Embasa está fazendo uma obra, certo? A obra está parada Vocês estão vendo aí que não tem nenhum operário aqui trabalhando no momento A obra está parada Certo? E esse aqui é o registro de hoje No dia mundial da água Valeu? Barragem dos Joanes Vamos ver como é que está o lado de cá A chuva fez com que a água Olha só que espetáculo isso aqui, viu? Vou mostrar para vocês algo muito bacana E aí MaravIGHT E aí E aí Olha só que vista Bacana aqui da barragem do João e João Olha só, esse é o rio Joanes Olha aqui o rio Joanes, rio Joanes vivo Só que o rio Joanes correndo, muito legal Muito bom ver a natureza vivendo, viva